Olá, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a Aurem Energia. Vou mostrar aqui um fato relevante que tem chamado a atenção do mercado em relação a um possível pagamento de dividendos bilionários. Vou fazer também a análise gráfica e vamos ver pela análise gráfica se está num bom momento de se comprar as ações da Aurem. E se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal. Ative as notificações para ser avisado sobre os próximos conteúdos e se você clicar aqui embaixo no curtir, vai me ajudar bastante. Lembrando que nada do que eu apresento aqui é recomendação de compra ou venda. É muito importante que você avalie se o ativo faz sentido na sua estratégia de investimentos. A Aurem Energia pertence ao portfólio do Grupo Votor Antim. Dentre várias empresas que o grupo tem, a Aurem está nesse portfólio. O grupo detém 38% de participação na Aurem, sendo o controlador da companhia. No relatório do segundo trimestre de 2023, a companhia traz alguns dados. No operacional, ele teve um aumento de 24% na geração hidrelétrica no segundo trimestre de 2023. Ela explica que isso ocorreu devido à condição favorável da afluência no período e a respectiva melhora na vazão da hidrelétrica de Porto-Primavera. A geração eólica consolidada foi 0,6%, superior no segundo trimestre de 2023. O EBITDA ajustado de R$ 436 milhões no segundo trimestre de 2023. 18% de incremento quando comparado ao EBITDA ajustado ex-dividendos. Ela traz também aqui no financeiro a conclusão da securitização da idenização da hidrelétrica de três irmãos. No desempenho financeiro, a dívida líquida e a alavancagem, ela caiu de 1,8 vezes para 0,3 vezes. O perfil da dívida bruta de R$ 6,7 bilhões, na sua maioria, ele está a 42% no BNDES e 48% em debêntures. O relatório traz também o cronograma de amortização da dívida com prazo médio de 6,6 anos. Como já mostramos, uma alavancagem de 0,3 vezes no segundo trimestre, o índice de conversão de caixa de 78% e uma sólida posição de caixa de R$ 6,3 bilhões após a securitização e o pagamento de dividendos de R$ 1,5 bilhão no segundo trimestre de 2023. O InfoMoney, ele traz que a Hora Energia, ela concluiu a securitização de idenização de três irmãos no valor de R$ 4,2 bilhões. E a transação abre espaço para pagamentos adicionais de dividendos, uma vez que a empresa se torna caixa líquido, aumentando a probabilidade de possíveis dividendos de R$ 1,5 bilhão, ou cerca de 10,3% do seu dividende yield. Também aponta que a Auren terá dinheiro mais do que suficiente para cumprir sua promessa e pagar mais dividendos de R$ 1,50, ou 10% de yield extraordinário no quarto trimestre de 2023, além dos R$ 1,50 já pagos em maio. E a matéria publicada no Money Times, onde traz um possível pagamento extraordinário de 1,5 bi de dividendos. E a matéria traz que a Auren pode pagar até R$ 1,5 bilhões em dividendos extras até o final do ano. Indica o diretor financeiro da companhia, Mário Bertoncini. A elétrica se reuniu também com os analistas do BTG Pactual para discutir os principais temas do setor. E a empresa já considera o cenário de pagamento de impostos sobre a indenização recebida, no valor de R$ 578 milhões. E o valor de R$ 578 milhões de pagamentos de impostos sobre a indenização recebida, a Auren traz neste fato relevante. Aqui está o valor, R$ 578 milhões, a título de pagamento de imposto de renda para a pessoa jurídica, e também de contribuição social sobre o lucro líquido. Quando o investidor desce, a cotação quando grava o vídeo está R$ 13,61. Está com uma valorização de 8,09%. Um PL de 4,40. O PL, falando de uma forma bem simples, seria o tempo que o investidor levaria para reaver de volta os seus investimentos. Isso, lógico, sem a empresa manter todos os seus indicadores. Está com um PVP de 0,92. PVP 1 é o preço justo do ativo. PVP maior que um ativo com ágio. E o PVP menor que um ativo com desconto. Neste momento, a Auren Energia está com 8% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. Está com um dividend yield de 11,02%. Está com um payout de 48,45%. Uma margem líquida de 52,69%. E está com um ROE de 20,94%. O preço justo, segundo Benjamin Grant, seria de R$ 32,12, com um potencial de rentabilidade de 135,99%. Apesar de ser nova na Bolsa de Valores, a Auren pagou recentemente, no mês de maio, dividendos aos seus acionistas. O maior valor foi pago no dia 15 de maio, num total de R$ 1,50 por ação. E é esse mesmo dividendo de R$ 1,50 por ação que está sendo projetado para o quarto trimestre, uma vez que a Auren tem 1 bilhão de papéis. R$ 1,5 bilhão dividido por R$ 1 bilhão de papéis vai dar o percentual de R$ 1,50 por ação. Ela tem um free-throat de 30,20%. Free-throat é a quantidade de ações que a empresa tem disponível para serem negociadas na Bolsa de Valores. Tem um tag-along de 100% e isso é importante porque é uma proteção aos acionistas minoritários. A companhia tem uma liquidez média diária de R$ 66,68 bilhões e tem uma disponibilidade de caixa, conforme já mostramos anteriormente nos relatórios, de R$ 6,29 bilhões. A evolução do patrimônio da Auren. Em 2021, a companhia tinha um patrimônio de R$ 9,05 bilhões, obteve uma receita líquida de R$ 2,62 bilhões e um lucro líquido de R$ 311,65 milhões. Em 2022, um patrimônio líquido de R$ 15,25 bilhões, uma receita líquida de R$ 5,52 bilhões e um lucro líquido de R$ 2,68 bilhões. Nos últimos 12 meses, um patrimônio de R$ 14,79 bilhões, uma receita líquida de R$ 5,88 bilhões e um lucro líquido de R$ 3,10 bilhões. Então veja que, apesar de ser uma empresa nova na Bolsa, desde 2021, os números só cresceram. No trading, viu? O topo da Auren foi no dia 17 de fevereiro de 2020, quando bateu R$ 27,87. Depois disso, a companhia corrigiu, lateralizou, corrigiu bastante. E desde o dia 13 de junho de 2022, a Auren está no canal de lateralização. Para você que é novo na análise gráfica, cada candle desse verde ou vermelho equivale a uma semana. Estou usando o tempo semanal. Para quem já conhece o indicador RSI, quando ele está aqui em cima não é momento de compra. Momento de compra é quando ele está batendo o seu fundo. Neste momento, a Auren está num bom momento de compra. Lógico, falando graficamente. O vídeo de hoje foi esse. Lembrando mais uma vez que, nada do que eu apresento aqui a recomendação de compra ou venda, é muito importante que você avalie se o ativo faz sentido na sua carteira de investimentos. E se você é novo por aqui, te convido a se inscrever no canal. E se você clicar aqui embaixo no curtir, vai me ajudar bastante. Um grande abraço a você, bons investimentos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho